Oh Ernesto, já há algum tempo que não havia baile, não é? Como é que tem sido este regresso? Ah, fenomenal, fenomenal. Já fazia falta, já tínhamos muitas solidades e estamos aqui então a dar o arraial para a vossa casa. E já começaram, em termos de espetáculo, já começaram a aparecer alguma coisa ou está tudo muito calmo ainda? Ah, vai aparecendo pouco a pouco, respeitando as regras mas vamos pouco a pouco, no 31 deste mês, votar no Fórum do Machico, estão todos convidados, ficam poucos bilhetes, ainda estão a tempo. Portanto, dia 31 há festa novamente. Exatamente. Ou seja, já na próxima semana. No sábado. No sábado, não é? No sábado. Olha, muito obrigado por terem vindo, vocês são sempre aquela alegria. Obrigado. Obrigado por terem parte também da família da RTP. E, olha, divirtem-se, vão se divertindo como nós nos divertimos quando vocês vêm, está bem? Obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Lá está Ernesto Macedo, a festa faz-te do Porto Muniz e com gente do Porto Muniz. Vamos lá. Isto vai então para todos aqueles amigos lá no Porto Muniz. O meu martelo, o meu martelo é muito bom, é muito bom, é de boa qualidade. Eu quero ver todo mundo a martelar com o compasso da minha martelada. O meu martelo, o meu martelo é muito bom, é muito bom, é de boa qualidade. Eu quero ver todo mundo a martelar com o compasso da minha martelada. Martela 2, martelo a 2, martelo a 3, martelo sempre até quem tu quiser. Martela 2, martelo a 3, visti a moda da minha martelada. Martela dois, martela três Martela sempre, até que tu quiser Martela dois, martela três Isto é a moda da minha amarrada Minha vizinha bateu a minha porta Bateu a minha porta, se podia lhe ajudar A me pedir se eu tinha um bom martelo Porque o que ela tinha já não dá para martelar O meu martelo ainda está no vinho Mas como é para ela, eu vou lhe prestar Toma cuidado ao dar a pancada Acerta com jeitinho a hora de martelar O meu martelo, meu martelo é muito bom É muito bom, é de boa qualidade Eu quero ver todo mundo a martelar Com o compasso da minha martelada O meu martelo, o meu martelo é muito bom É muito bom, é de boa qualidade Eu quero ver todo mundo a martelar Com o compasso da minha martela Agora quero ouvir, quero ouvir, vai em casa Martela dois, martela três Martela sempre, até que tu quiser Martela dois, martela três Isto é a moda da minha martelada Martela dois, martela três Martela sempre, até que tu quiser Martela dois, martela três Isto é a moda da minha martelada Já se passou mais ou menos três semanas E a três semanas ela ainda não me devolveu Também preciso de dar uma martelada Mas ela é que tem um martelo meu Fui à sua casa e buscado o meu martelo E ela me disse que ainda não acabou E precisava de dar umas marteladas E ao final quem a martelou fui eu O meu martelo, o meu martelo é muito bom É muito bom, é de boa qualidade Eu quero ver todo mundo a martelar Com o compasso da minha martela O martelo, o martelo é muito bom É muito bom, é de boa qualidade Eu quero ver todo mundo a martelar Com o compasso da minha martela Martela dois, martela três Martela sempre, até que tu quiser Martela dois, martela três Isto é a moda da minha martelada Martela dois, martela três Martela sempre, até que tu quiser Martela dois, martela três Isto é a moda da minha martelada Música Música